E as férias escolares estão na reta final. De um lado tem papelarias celebrando o aumento das vendas, outras nem tanto. Vamos conferir na reportagem de Luciana Gaviria. As prateleiras estão abarrotadas de produtos. Tem cadernos universitários que custam entre 15 a 70 reais. Lápis e lapiseira e canetas de cores e modelos diferenciados e preços também. Desde o mais acessível ao mais caro. As mochilas e lancheiras são na maioria importadas. E os preços tem também para todos os bolsos. De 60 a 600 reais. Nas lojas especializadas de materiais escolares e escritórios não falta nada. Quer dizer, nesta aqui quase nada falta. Só um elemento muito importante é que realmente não está aparecendo. Os compradores. Aqui o retorno às aulas não surtiu em mais faturamento. Esse ano aqui está difícil, viu? Tivemos muito pouco, mas muito pouco mesmo. Preços continuam assim, mais ou menos na média. Pelo contrário, o imposto abaixou, então ficou mais fácil para vender. Mas eu acho que é mesmo a renda do consumidor que está apertada mesmo. Neste outro estabelecimento, o retorno às aulas já foi bem diferente. O movimento, ele sempre dá uma aumentada em torno de 30, 40% nesse período, né? São as escolas que vão entrando, voltando às aulas em diferentes momentos, né? Até a segunda-feira que vem, praticamente todas as instituições de ensino já voltaram às aulas. Então, sempre há uma reposição, sempre tem algo para o pai comprar e para o aluno também. Para ele, a queda de preços dos produtos importados, que dominam esse segmento, ajudou a incrementar as vendas. Muitos dos produtos importados baixaram de preços em torno de 10 a 20% e os outros preços se mantiveram, né? Nós não temos praticamente nada aumentando. Estamos reduzindo, principalmente na linha importada. Embora venha melhorando um pouco a parte de crédito do cliente, ele está também procurando produtos para pagar até seis vezes no nosso segmento, até seis vezes no cartão.